Alô Itajú e Palmeira, alô Zona Rural e Comunidade Indígena, agora é 22! É do povo com o povo e Itajú vai avançar, 22 é Valério, 22 é Valério, agora é Valério pra fazer valer, 22 é Valério, Itajú levado a sério, é Valério e Alex pra fazer acontecer, é pra fazer acontecer Itajú e Palmeira, é Valério e Alex, 22 e confirma, vem comigo! 22 é Valério, Itajú levado a sério, é Valério e Alex pra fazer acontecer, quem conhece sabe que pode confiar, é do povo com o povo e Itajú vai avançar, 22 é Valério, 22 é Valério, agora é Valério pra fazer valer, 22 é Valério, Itajú levado a sério, é Valério e Alex pra fazer acontecer, 22 é Valério, 22 é Valério, 22 é Valério, agora é Valério pra fazer valer, 22 é Valério, Itajú levado a sério, é Valério e Alex pra fazer acontecer,